Meu, meu, todo mundo está lento porque... Pegamento de teleporte... Deslumbre a abordagem do engenheiro O seu livro detalhe é como criar uma granada de deslumbre usando nada mais do que uma guarda geleia ou uma poção de resistência ao ar. E claro que ela pode explodir em qualquer etapa e deslumbrar seu criador, mas você registra em seu livro de receitas. Afinal de contas parece tão fácil criá-la que você for registro de olhos fechados. Então tá. Amor não é a resposta. A procura de resposta continua. Continua. Eu fui lá atrás, meu, tadinha. Sozinha, abandonada. Um poço não é a resposta. A procura de resposta continua. Mas o que que tá acontecendo aqui, meu? Vou atacar essa merda? Eu tenho duas portas trancadas e não sei o que fazer com elas. Se eu preso não é isso aqui, o que acontece? Eu não consegui perceber. Meu amigo, tem mais coisa lá pra cima. O amor não é a resposta. Amor não é a resposta. O que você usa o acelerador? Depois que acabar vai sumir? Será? Pronto, resolvi então o problema. Não, voltou. Que merda. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Amor não é a resposta. Amor não é a resposta. A busca pela resposta continua. A busca pela resposta continua. A busca pela resposta continua. Não tem nada que eu possa inserir aqui. Atacar, tá? Sei lá, né? Se o amor não é a resposta, bate. Esse negócio realmente não fez nada. Não tem nada. O que leva pra pular pro outro lado. O que a missão fala aqui, velho? Explora o reino do bolso dos diabinhos. O tempo passa lentamente dentro dele. Por isso que a gente tá lento. O amor não é a resposta. A resposta continua. Vamos ver como é que vai ser esse Dark Souls 4 aí, né? Tem que ser que nem Doom. Tem que ser que nem Doom. Já vou adiantar aqui, velho. Se não for que nem Doom, tá errado. Ah, não tem nem outra placa de pressão. Isso que fala o quê? A galinha não é a resposta. A resposta continua. A galinha não responde. Mano, what the fuck, velho? Eu sou muito burro e o negócio realmente não vai assistir nenhum, velho. Opa! Isso é uma placa de pressão, não é? Ahá! E aqui tem outra. Tem alguma coisa que eu tô deixando passar? Caixa em cima de alguma? Aqui tem alguma? É que a cada jogo parece que eles estão querendo fazer um desafio novo, né? Tipo, agora a gente quer fazer um Dark Souls. Agora a gente quer fazer um RPG. Agora o Hackslash. O Hackslash não se decide. O Hackslash não se decide. Mas peraí, tem uma cofreira aqui. 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 Em teoria deve estar faltando uma Achei Tô cego Abriu essa Essa aqui ainda não Tá Sucesso Sucesso Ih rapaz, sucesso nada não Puta que pariu Essa aqui é a exploit do Moz né, porque a porta vai abrir aqui agora E eu passo Respeito de um diabinho Parece que Eu vou manter a abracada para vocês agora Isso se parece atéve ilusório Mas talvez eu possa desarmá-lo Tem alguma coisa que tem que fazer pra deixar essa porta aberta, eu não sei do que Quer abrir ela já foi um sacrifício suficiente Aqui em teoria é uma pirâmide de teleporte Opa! 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 Preparar extirpação em 3 2 Extirpação abordada, voltando para o trabalho primário Caramba Ainda bem que eu tenho haste, né? O que é o universo? Ah, vai tomar no cu, mano? Que isso, cara Porra, velho A primeira pergunta é essa? Fudeu Fudeu, não sei dizer, desculpa, cara Porra, quer saber mais nada, não? Dizer que todos os jabis estão mortos O que é isso? 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 Ainda bem que... Aplausos O que é isso? Aplausos Aí, em teoria, dá pra abrir aqui agora O que é isso? O que é isso? É que eu me reconecto com o grupo A questão é... Ah não, agora dá pra dar a volta De boa Então dá pra vir pra cá de boa Vim pra cá Eu quero ver qual é que é desse final Aqui que tem uma válvula E aqui onde tem o espírito de um diabinho Nossa, como é ruim ficar lento Sei lá, enfim Nossa Meu Deus, eu explodiu tudo Meu amigo, o negócio liberou o Death Fog Cara, que isso Eu só meti um pedra aqui de você, a missão tá feita? Tá feita a missão? Aparentemente tá feita Top 10 experiências malucas da história da humanidade Tá doido, velho Ah, tá certo, já tá aqui já Ok, agora o que a gente faz na minha vida aqui? Orar em todos os altares da ilha Putz, então eu tenho que realmente orar em todos, velho Eu não orei lá no diabinho Eu orei no do Raleigh só E nem sei qual mais, velho Acho que no da água lá também eu orei Aí tinha um dos orques também que eu achei, mas eu não acho que eu não orei nele Nem tinha visto que eu tinha que curar pra todos, velho Oh Onde as suas luzes vão ver A sua cabeça Sua cabeça E quando a luz cria Você ainda está na área do iguais Você está no templo Você olha pra lá com confusão Isso não parece certo A água tem uma dor Vindo, você vê Xanteza Não alguma figura alegorizada Não alguma praça Espírita Só ela Ela está subindo por uma das algas Na plataforma E levando você Há Mundo! Não há muito orgulho hoje em dia. Mas os deuses voltando para as criaturas que eles abusaram para salvá-las. O que poderia ser mais hilarioso do que isso? Bem, eu tenho uma ideia. Ela liga lá, seus olhos brilharam. Eu tenho uma proposta para você. Eu vou te revelar se eu estou dizendo a verdade. Mas apenas se você desigui seu Deus. Hum? Deep within. Você pode sentir seu Deus estirando. Hissando como um esneca. Oh, não faça erro. Eu não vou te pedir para me suportar no Wellspring. Só não ser observado por ele. Para pensar por si mesmo. Para fazer escolhas que você acha que é certo. Não o que algum meio-digo que Deus demanda. O que você acha? Você sente seu Deus estirando dentro de você e soltá-lo. Ele vai encarar a verdade dessa diabinha. Vai lá. Seu Deus voa em frente, agressando a cabeça do Zantessa, mas as suas mãos se conectam com nada. Ele vira, confuso e brilhando. A imagem da imbeira, sólida como qualquer miragem, e muda para nada, deixando apenas um eixo de alegria e uma lua brilha brilhando por cima. Onde eu tinha o dedo d'água? Você quer o portão da lua? Aqui ó, pilar do diabinho. Tem que ser uma lua aqui. Tem que ser uma lua aqui. Eu nem lembro se estava no altar dela lá. Mas aqui são sete altares, e a pessoa tem que saber... Nossa, velho! Apenas... Reações tristes. Que trabalho para abrir uma porta, hein, minha gente? Qual que é o símbolo que está aqui no altar da senhora aqui? Tipo... Vê com o negocinho embaixo. Vê com o negocinho embaixo é a senha dela. Vê com o negocinho embaixo antes que eu esqueça. Vê com o negocinho embaixo. Vamos lá. Acho que é esse aqui. Vê com o negocinho embaixo. Tá certo. O Rallik... Deixa eu ver como é que é. Aqui é o tempo do Rallik... Não, não é aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. O Rallik eu rezei também no dele. O dele é o sol, obviamente. Faz sentido. Ah, normal, né? Parece um MMORPG de tanta coisa na tela. Elfo, não. Lagarto, não. Anão, não. Mago, não. Humano, que é o Rallik. O do sol. 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 É... O cara ia ficar parando de me seguir com o do Flashtore direto. Agora tinha o do Lagarto que tá aqui embaixo. É o tempo da chanteza também ali em cima. Esse eu não rezei. Certeza. Certeza. Vamos lá falar com a chanteza. Estou preparando minha alma. Você serve para o Deus que mantém a maluca? Esqueci desses malucos aqui, né? Estou passeando aqui. Fazer o sinal do lobo solitário. Então... Você é um sinal do lobo. O homem do solitário quer falar com você. Para te dizer como servir. Pegue isso. Ele lhe manda um mirro do gelo mais negro. O homem do solitário espera. Use o mirro. Se quiser usar, eu uso, amigo. O lugar está aqui. Eu lembro que o cara queria alguma coisa. Que lugar está aqui. Esse lugar está. Um lugar está... Bem... Bem-vindo, não é? Se a Ana se desculpa... Eu preciso falar com o altar. Cadê? Eu preciso falar com o altar. Cadê? 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 Não tem nada para ver aqui, que caralho Qual que era? Eu não lembro o que você queria de minha amiguinha, pode falar de novo aí? Eles tomaram o Reino! Eles tomaram tudo! Mas eles não sabem o que é! Eles não... Eles não falam nada com nada Templo Orc Pera, 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 pera Será que não dá para vir? Aqui é aquele templo da água que eu tinha entrado É, acho que não rezei no altar Porque eu não lembro o símbolo Deixa eu ver Pelo menos agora eu entendi o que estou fazendo aqui, né? Já é alguma coisa O jacaré é cada vez mais gordo e tranquilo ali Aqui eu lembro que tinha 500 armadilhas o negócio O... O... Faz esse lugar se sentir mais como um templo desfileiro Que um templo Sem dúvida, você aproxima o altar Você espera que seja menos dramático do que estou de uma vez Não baixar com sua cabeça em oração É... Que um templo desfileira Com um templo desfileira na terra Como ela dificulta desfileir o lago Você desfileira E ele volta de novo Uma guerrilla agora Ela voltou para trás Puxando forte contra a árvore Depois de alguns minutos de lutas Ela desfileira na terra Defeita E seus olhos contemptuosos Voltam a você Fortaleza! Dê-me sua vigor Hum... Acho que não tem muita opção Mas eu vou salvar Antes de fazer esse vídeo Vai saber o que ele vai pegar de mim Eu acho que ele vai pegar a essência Espero que seja só isso Aceitar o pedido do deus Deixá-lo absorver seu vigor O deus muda a forma de novo Contortando em uma árvore Grimacando Você se aproxima da sua mão E o Vrogeir Desfileira seus fangos Desfileira em sua palma Você senta sua curva Se a sua força Se a sua força Comece a cair Ao mesmo tempo A árvore A árvore A árvore Usa uma luz m servida Você empurra sua mão A árvore Deixá-lo Antes da sua viga Desfileira E você está Tinha Comente A árvore O golo Deixá-lo Vrogeir A árvore A árvore Deixá-lo Vrogeir Transforma de novo Deixá-lo Em sua forma Orca Antes de esforçar E deimente E deimente A visão Desfileira E você está voltando No templo O cheiro de morto frio encerrando seus nostrils. Você vê que um pictógrafo de sol frio foi hackado na roca do altar. Um levo de antigo pareceu. O levo não... A mesma coisa. Não está certo. Eu não tenho ideia de o que isso significa. Tenho mais um símbolo. Que é o dos orcs. Elf orc. É o sol também. Está na mão. Falta agora o mago. Acho que é a... Amadia na verdade. Anão duna. Lagarto. Sol. Estiza. Que eu acho que sei onde está. Que é esse aqui debaixo. Então vamos para lá. O mapa está ao contrário. É assim. Tudo o que você deseja será seu. Se seguirem o reino de Deus. A vida será restaurada. O que está aqui nessa pedra? Está segurando a cega do anel. Você é bem forte senhora. Uma presta branca preta vira para você. Ela é impressionante. Ela leva o seu respirador. Ela se agressa por você. E você percebe que ela está blindada. Ela respirou. Como se amando no ar. Como se amando no ar. Como se amando no você. Você reflete sobre a tragédia e não ser capaz de contemplar a própria beleza. Ela produz um mirro de nele escuro. O mantém. Como se olhar em sua própria magnificência. E então fala. Como se para ela própria. Eu encontrei. Deus acordado. Ela espera um minuto. Como se ouvindo para sua própria reflexão. Ela vai ser feito. Oh! Sala. Ela fechou o mirro. Ajuda você diretamente. Como se pode ver a você. E então ela brilha. Um brilho para descerar o coração. Um brilho para descerar. Um brilho para descerar. Um brilho para enviar uma armada para a guerra. Só estou com medo das magias que a gente vai tomar aqui nessa brincadeira. Vamos ver o que sai daí. Nada aparentemente. O que você quiser. Minha senhora. Fique à vontade. O que você quiser. Minha senhora. Ela só desistiu da vida. Veja. Vem até aqui. Vou ser daqui. E... Friends Strike. E... Friends Strike. Eu aqui. Veja. Vem. Cadê aquele lá que atira a residência piercing dela? Precisa-se! Aterrorizar... Level up! A priestess prende sua mão para mim e sorrisos. Um sorriso para fritar o coração. Um sorriso para montar uma árvore toda abelha. Um sorriso para fritar a morte. Pegue-me. Sua mão desliza em sua e você está misturado, longe dos oceanos, as flores e as montanhas. Para uma cidade em um pão de pão. Você está em um alívio, escuro e escuro. E você usa uma corda. Você está rasgada e ferida, escuro e puxado. Você se mova com uma porta do lado lado. Ficou, enquanto a porta do restaurante se tornou, você aproxima uma barra de água e puxado para beber. Você encontra uma visão de sua própria reflexão. Sua pele está descolorada. Suas faturas se deformam. Sua cabeça se conecta. Você acende a frouxeira a mão como se quisesse esconder a vergonha. Segura a mão dela com mais força para poder ver mais. Ficou. O restaurante te encerra sobre a cabeça, puxa-te fora e lhe diz que você se levanta. Ele te chama hag, crono e velha velha. Mesmo que você apenas acertou a maturidade. Você acertou pela corda curva escurrada escutada em suas roupas mentais. Ela se riu. Uma rio como uma bela escutada. Ambos. E a amor. O que você fez? Acho que é a segunda, né? Você corrige através de uma maia de camadas de camadas, enquanto atrás de você o alarme se levanta. Você escuta em uma camada escurrada, enquanto o inimigo procura perto e sente uma presença atrás de você. Você vira. Um cara de velho escuro flota alto em você na glume. Ele sorrisa e oferece-te a sua mão longa fingerada, longa nailada. Você sabe que isso é o envio do rei do rei. Não há escolha para fazer. Pegar na mão dele ou pegar na mão dele? Eu vou pegar na mão dele. Você vira do seu lugar escuro, e o povo vai correndo par, voando te ver, e droga todo, e o cav. Ninguém mas os jovens te dão um segundo olhão. Eles te dão um segundo olhão. E a considera University e o quarto. Você te encontre uma binária em sua boca. Você abriu e olhe para o som das novos. Uma mulher mais bonita que você já viu, olha para você. Você笑iu. E ela também ama. Você lembra a sensação desse olhão e você vai lembrar daveragem de yoga até o resto do dia de lai. o último que você viu antes de que o céu deslizou porque agora a sua vista está acabando a escuridão descreve e rapidamente você está escondido seus outros sentidos crescem e você ouvir e sentir e sentir o mundo você não está perdido, você nunca será perdido eu servei o reino de Deus reino eu vou voltar eu perdoei eu perdoei ao reino de Deus reino eu perdoei a você agora você pode esquecer ela ela perdoe a você ao final ela parece ser o reino de Deus reino eu perdoei agora você pode esquecer a morte vai ser um reino do passado o lugar que eu queria ir na verdade é para cá mesmo tem que descer aqui tem que seguir o caminho de lá, é muito louco aqui eu perdoei depois eu vejo esse level rapido aqui já está toda dela já? aqui aqui a joelhar-se diante do altar e orar a Zor Stissa tem um brilho e você está escondido por fogo que liga a sua pele que liga a sua pele envelopando a sua pele mas não põe olhando para cima você vê a Zor Stissa sentindo em um trono escondido por com as estrelas ela está escondendo e alegre mas você pode ver que as escolas estão começando a flacar e cair brilho brilho você perdeu meu tempo por vir aqui meu campeão vai ascender na bem-vindo nenhum outro pode superar o desafio por fogo gabarça dizendo que você superará qualquer desafio que ela pode te oferecer não há desafio Godwoken há apenas a flamma meus filhos vão sobreviver o Lizard esclama sua espalda contra sua trono enviando as esmeras voando uma das estrelas em cima ela esclama em fogo sei lá eu não queria consumir a essência dela não as esmeras ao redor e você está envolvido em um inferno solta ele o fogo esclama sua espalda e cair suas roupas a visão esclama deixando apenas o fogo um emblema de sol no altar e o rio do maligno de Deus ok Zora X também é um sol fica a dica ai e vai ficar me queimando pra sempre e... 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 o espírito de Junkai ali peguei uma parte da armadura lá especial eu não tenho ideia do que isso significa tá... agora... templo orc beleza chanteza falta rara que foi lunar deixa eu botar lá os lagartos o cavalo deixa eu buscar se ele não foi não eu não sei se ele chante o que eu quero uau vá um ó 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 Deve estar lá para baixo, a gente está marcado com o lugar desejado. Para cá. Deixa eu ver esse level up aí. Deixa eu botar a memória, porque eu quero pegar magia nova. Deixar 14x14, minha hidrosofia aí. Tem uma magia que está dando antes de pirocinese. Inteligência, memória, um pontinho só. Fendi também montei a memória dos pontinhos aí. Acabei todas as magias. Constituição. Põe duas mãos, metade do ano da arma. Aqui, patife. Força, destreza. Inteligência. Depois depois reseta. E duas armas. Aqui deve ter coisa com ele, certeza. Para chegar o Colmédia conseguindo a gente ir. Para chegar o Colmédia conseguindo a gente ir. Ok. Agora que estamos em posição adequada para a briga. Fala com ela aí. Você serve o rei de Deus agora, então bota o ordem divino. Eu não serve ninguém não, eu só enganei vocês mesmo. Eu não estou aqui ouro. Eu não sei. Eu sei que não estou dizendo que não estou enganado. Eu não sei. Aqui vamos jogar... Cadê aquela muito louca que dava o negócio? Como pode ser esse daqui? Boa! Acerta a calada primeiro... Blood Parade... Errou! Três tapas nesse cara aqui... Pô, você errou dois ataques, velho... A glória é minha... Eu vou apaginar a ninguém... Não! Não! Aí agora você... Bate com esse daqui Esse daqui é o que? Bexiga do Touro? Eu vou com o morceguinho da galera aí, ele tem bastante inimigo Um gelado, muito bom! Boa! Tome! Tome! Força aí, Lose! Eu não posso te guardar isso aqui senão você vai morrer É... Da flechando aquele comédia ali e vou jogar uma flecha... De desaceleração? Pode ser, sei lá Chemical Warfare Agora joga... Esse aqui de Terrify é interessante Tá Lose, a gente não pode se curar senão já viu, né? É... Você tá silenciado também? Afectado Entendi Deixa eu jogar isso daqui Demolver o Decay Demolver o Decay, maravilha Segura E... Armadura Não pode desmatar o suporte, rapaz O que é que? Ah... A bênção tirou Justo E aí, ela mandou a play Agora não posso bater nela Mas eu posso bater em vocês aqui Fala aí, Ruth, boa noite, bom descanso aí, velho Solta ali o Furacão 2000 E agora vamos mandar a geladeira Então, manda o Winter Blast Agora a opção de gelo É melhor a opção de gelo Eu não achei que ia pegar o... Ah, porque ele tá com rain, esquece, ia pegar de qualquer jeito É, agora... Esse tá congelado, esse aqui tá quase nas últimas Acabar com o sofrimento do coitado aqui Aí, vamos morder ela Desculpa aí, Fênis, quero dizer o dono dela Acerta esse rapaz aqui Fênis, guerreiro, sofrendo demais Porra, bicho Eu achei que vocês estavam indo pra guerra também Mas não, vocês estão paradão aí atrás Abaixo do congelado E aí, calada, tá calada por quê? Não vai fazer nada Não consegue, né? Tem muita água caindo aí Toda tonta Vamos jogar a Fúria Boa 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 Ok É muito desefeito acontecendo ali Tá travando meu jogo um pouco O cara não morreu nada Ela morre dessa magia aqui Desculpa aí, Fênis Nossa! Poder ilimitado, porra! Que que é isso, cara? Meu Deus! Alguém me ajuda? Meu Deus! Eu quebrei a Matrix Nossa Senhora, velho! Carambolas! Deixa eu ver se passa aí Quando eu matar todo mundo aqui, velho! Caraca! Eu desbloqueei todos os poderes do mundo, velho! Realmente sou divino agora! Sinistro! Ah, falta só 2.000, gente! Aguenta aí! Aguenta comigo! Em teoria, some! Se não sumir, eu vou ter que voltar ao seio Caraca, eu nunca vi o que aconteceu isso Muito bom! E aí? Parou agora? Vai parar? Não vai parar? Eu nem sei o que aconteceu, mano Ufa, parou! Nossa, velho! O que foi isso, mano? Que parada mais louca! Nossa Senhora! Altos itens aqui Extremamente pesado LORIGA! 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 Teste da Guerra e Patife Hum... Resistência água também é interessante pra você, Lousy! Põe o lugar desse aqui! Não põe o lugar desse aqui então! Põe o lugar do outro ali, ó! Espada de duas mãos! Só porque eu não posso usar! Foda! Chuva de meteoro! Alma do dragão! Essa você pode usar! Armadura de escamas de ossos! Força 14! Geomancia! Necromancia! Isso aqui até o fame usa! Meia calça! Meia calça de estanha! Será que eu estou usando uma calça 19.4 até agora? Não é à toa que o bichinho é tão focado! Ethereal Storm! Projéteis imprevisíveis caem nos céus! É! Não vou usar isso aí não! Não tem ninguém focado em summoning! Aqui pode deixar quieto! Hidrosofia... Acho que pra mim! Esse de 140 vai pra... Você! E aí tem esse aqui ainda! Manto milagroso! Que eu acho que eu vou usar em você né! Porque... Esse que eu estou usando é bom aí! Mas não é o set que eu queria! Deixa eu ver como é que é esse aqui! Feio! Questão de Fashion Souls eu fico com esse! Obrigado! E esse vai ser vendido! Esse chapéu muito louco aqui! 42188! Aí estiloso hein! Eu acabei de limpar tudo que eu tinha que pegar de item aqui! Item mais item! Força 13! Uma arma... 74 PV! Uma arma... Ninguém está usando uma arma! Então... Pode ficar com vocês aqui! Pode deixar aqui! Nightingale Bracers! Eu não vou usar o set então pode jogar fora! Elmodo Oculto também não vou usar! Ou talvez eu vá por enquanto! Deixa eu ver o que eu estou usando! Ah! O meu deu um monte de imunidade! Eu vou ficar com ele mesmo! Bastão... Não vou usar! Já estou usando com a Lose! Escudo separado não uso! Escudo duplo! Machadinha deixa aqui! Vara de purgação... Já estou com 300! Eu mesmo sei purgar agora! Então pode vender essas duas! Blacksmith Bracers! Pode largar no chão! Esses daqui deixa para vender! Ok! Essas espadas de duas mãos que valem nada também do mod pode vender! Não tem porquê! Rapaz! Que organização! Que organização! Que organização! O sonho permanece focustado no Magister! Um chão arcana arcaiça de sua guia com um brilhante indeciferaável! O Magister trombola e brilha recebeu sem respite do sonho! Deixe-me fora, por favor! Que organização! Que organização! Deixe-me fora! Que organização! Que organização! Que organização! Seja kwрам compradável! Que organização! Seja kw ミック ノ Com dúzias do animal era danoso! Brabo. Eu dei de mão beijadas aqui pra vocês, era só vocês matarem a gente. Vem pra cá. Torradão. Spore. Ataca de terra na cara dele. E Mende. Aqui vou ter que jogar... Cadê? Acho que era essa aqui. Que rouba a vida do cara. Exatamente. E se eu não me engano, sou o Pierce também. Eu sempre confundo qual que rouba a vida e qual que não rouba. Boa, lpc. Isso aí. Sai correndo. Vamos mandar o cataclisma de Noé aqui nos caras. Mãe! 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 ี่! hreio-storme. Esse aqui eu não vou usar e manda para o Ipen também. Hora de Desespero também. Não Thunderstorm Nossa, é tentador Mas eu não vou usar Ah, é difícil Eu adoro magia de gelâmpago Mas deixa pra outra build Doce de artemis Também não vou usar O que você que faz, inclusive? Sei lá Cadê Hailstorm Vai escondido em algum lugar Aqui Repestade de granizo Boa Quantos slots? Três slots Essa belezinha Eu troco Por esse Pronto, agora Estamos ao pé Agora que eu posso fazer Como é que eu chego ali? Parece que tem um caminho Muito linear Para chegar lá Escalando pedras Aparentemente Dome de fogo Mal do suado Bom, se isso aqui fosse solasta Eu ajudaria que a gente tinha que chutar Quintas árvores Para descer ali Mas isso não é solasta Então Então Dona dúvida Dá pra pular pro outro lado Mas se eu pular pro outro lado Não vou conseguir levar a galera Mesmo assim comigo Como você quer que eu chegue aqui Aqui dá pra escalar Estou percebendo Ou você diz que não dá pra chegar ali Só porque tem a nuvem É, realmente não dá Só se ficar pulando geral Mas eu tenho que comprar Magia de teleporte Para levar todo mundo Porque eu não tenho Magia de teleporte No momento E a minha luva Não está equipada Aqui foi onde eu matei Todo mundo Bebys Os outros Em teoria Estão aqui pra cima Eu vou preparar meu bolho Acerto que eu vou fazer Eu vou começar de um jeito Nesse cara aqui Que eu acho que vai machucar Ok É É O que eu vou fazer Estar do violento Até a próxima A próxima A próxima A próxima É O bagulho é louco aqui Os caras nem reagem Eles estão me procurando Eles não sabem onde eu estou Que maravilha Pera, pera Não me acha não Aerostorm Eu acabei de lutar Muito bom Melhor que eu nem tentei me esconder A glória é minha Repare-se Olá amiguinho, você tentou ficar escondido, eu percebi Eu cair certeza Nesse negócio aqui Não morreu Ok Está tendo uma festinha em cima E congelou Como você está dizendo, está tendo uma festinha aqui em cima Eu cair Eu cair Vamos nos dois comédia aqui. Que pancada agora. Destinação inalcançável. Está literalmente na cara do inimigo. Como é que é inalcançável? Chocado. O cara é foda. Mas o suporte quer mais. Ele refletiu o meu projeto de cura. É isso mesmo que eu percebi. Eu vou agradecer. 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 Um pouco. Aqui em teorias também estaria né, mas eu teleporto no computo, sei lá porquê A gente vai chegar, alvo longe demais Oh, nem marcar, marcou Tá feio né, a gente tem que roubar uma vida aí Só que você tá cego né, não vai conseguir fazer nada aí Estou cego Eu acho que ele tá morto Aqui, vamos usar esse daqui Ele morre pra qualquer coisa de jogar nele agora E você, esse daqui Fique fraco Tomou um socão o demônio Ah, tinha aquele cara, ele tá com muita armadura física velho Boa pra cá Olá, tudo bem? Morreu Eu preciso ajuda Você pode Sabotar o comédia ali, se tinha uma coisa pra sabotar E explode tudo velho Curado Não me curei nem tanto É... Pra isso vinha a árvore da Elden Ring aí Não é muito mais honesto Só que ali embaixo, tá um perigo de superfície Verbalha Chega aqui atrás na maciota e vlau Tá em choque Bela árvore Calma, calma E... Não tem nem mais perfis de pois, eu volto de você, mas... Morto Não tem nada, não tem nada 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 Ganhou o arco dele RECO TRAIDO MERCADOR RECO A criatura rica uma língua branca em sua morro, enquanto olhando a você com medo Por um momento, você vê rosa em rosa de rosa, estrelando de volta à sua raça Vamos ver essas mercadorias aí. Ride the tide. Parece interessante. Inclusive, peraí, antes de eu... ...comprar coisas... Só checar aqui que não dá pra usar nada que tá aqui, né? Um caos pra mim, obviamente não vou usar. O que me interessa são as capacetas. Dá pra ordenar por tipo? Capuz não... É que eu tô usando demais coisa... Ah, adagas. Cadê as adagas? Só vendo se eu não vou assistir foto de nada aqui, senão eu vou vender tudo já. Essa aqui parece melhor. 48,50. Tá? 93,16... Aqui nada. 29,140, caos. Hum... É só dar aquele maior, né? De coisa. Eu acho que tá tudo certo pra vender, velho. A resistência é a terra. Ah, tipo, não vai fazer tanta falta pra mim, mas... Coloca aí. E aí eu posso vender toda essa bagaça aí. Não ver se ele tinha dinheiro. Tem 20 mil. Maravilha. Então, toma ali. Toma ali e tem pra vender, amigo. Tá, aproveitar que vocês já estão aí com o dinheiro zerado. Eu queria aquela da corrente que eu tinha visto. Bolha prismática. Anel de gelo. Cachoeira. Cachoeira... Cachoeira interessante também, hein? Inverno de terra que liberou depois. Mas por enquanto eu só quero essa... Daqui. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ter slot no momento, mas a gente arranca Só ter paciência Ah, useless Zahara eu lembro de você, Zahara Ah, tá Lagarto, Monge A gente precisa do Templo dos Elfos aí, por favor O Bispo Alexander está ali, é Godwin A Mãe da Mãe te chama, segua o Espírito Climba para o coração da Mãe A Mãe se espera Tá bom Não sei o que você está falando, mas... Tá bom Deixa eu falar com o maldito do Alexander aqui, rapidinho Eu estou pronto Eu vou ter sua cabeça Deseca Be at ease, Magister Rowe Weapons down Gareth Eu te fiz um grave injustiça Eu fui deceitado E eu fui muito forte, muito naívo De se ver Alexander mantém suas mãos em frente ao Gareth Sua espalda resta em cima de suas palmas Um gesto de boa vontade e paz Um gesto de boa vontade e paz Tchau Tchau Obrigado pelo fall, seja bem-vindo Boa noite, tudo bem? Aaaaah... Confrutar Gareth Alexander tem razão e não é inimigo Se as duas vezes conhece que é Mas... É, o inimigo é a Dálise agora Alexander é porra nenhuma, né A gente descobriu isso, então... O que é que o Alexandre tem que se suplicar Eu quero que eu explique primeiro, vamos lá Qualquer resposta de Alexandre pode ter sido Ele é derrubado por Gareth's alarmante Ele é me elevado 5 Burada à devoir ler 10 20 A ele é que você sneaky A parte do 20 20 25 28 20 25 Q 20 Eu não esqueci de nada. Alexander, você é o peito, ainda que os deuses nos permitem sofrer por isso. Eu vou te matar de 100 vezes se der a chance. Porque ele puxou a conversa com o Fane e não com a minha personagem principal. E esse aqui não tem persuasão. Que curioso. O deus acordado iria defender seu opressor no face de seu liberador. Então seu peito é azul como o Alexander. E eu vou batar suas ferramentas em seu sangue. Eu vou te matar. Só um segundinho... Responder uns zaps zaps. Pronto. Da Silvia, vai na frente. Pronto. Agora está certo. Alexander mantém suas mãos em frente para Gareth. Seu blague... Qualquer Ale... Tive isso, meu próprio. Eu não esqueci de nada. Ale... Gareth olha para você e então para Alexander. Ele coloca os os olhos em sua lua, até que o sangue saiba da pele linda. O silêncio é frio, mas não Gareth nem Alexander movem. Você não é Damien. Você não é Damien. Damien. Os meus pecados foram tão grandes como o seu, Alexander. Eu apenas fui muito blindo para ver eles. É apenas... O seu pai. Você poderia me desculpar ao Alexander quando eu não conseguia ter se acostumado. Eu espero que você me mostre a mesma gentilidade. Eu vou te encontrar em frente da Lady Vengeance, quando você está pronto. Estou pronto ai. Você é louco? Vai matar o Gareth. Você é louco? Jamais. E ai Meg? Boa noite. Mestre Arrui. Meira que eu consigo ele. O Sr. Alexander é a nossa responsabilidade. Nós não temos seekers. Nós moramos por proteger ele. Como você se aproxima, Alexander, Iffan te encontra por cima. Você sabe o quanto eu tenho procurado, Alexander. Eu preciso disso. É, eu vou mandar a segunda primeiro aqui. Deixa eu só, que eu acho que o Iffan não vai gostar disso. Eu sei que ele quer matar ele, mas eu queria falar com ele antes, se possível. Então eu vou mandar a segunda. Iffan se torna para frente e feita uma ponte no nariz Alexandre com sua mão direita. Quando o Divino Bishop levanta suas mãos para proteger-se, Iffan se aproxima as duas suas costas e a cabeça põe-se. Agora com as condições é outra. Quando Alexander se torna para trás, sangue voando de seu nariz, Iffan se torna a sua mão direita sobre as mãos de Alexandre e põe-se uma pergunta. Por que? Por que você e Lucian me enviamos em uma missão de suicídio para matar os Elves? Por que você me mentiu? Alexander se torna as mãos, liberando de Iffan, e mantém o nariz do nariz, sangue voando de seus dedos. Por que? A mesma razão que fizemos tudo. Para proteger o Reino. O que preço? All of Rivelon against just one portion. Any Divine would do the same if it meant saving everything. You should be proud my father picked you, his best right-hand man. He knew you would make it. But he also knew that if he told you the truth, you would falter. He knew you well, Iffan. He knew you'd have to be tricked. But I'm his son. I can be trusted to the end, and I will take any actions necessary for the good of all. Nothing can stop me, not even death. Hmm? Iffan draws his weapon. His hands are steadfast, calm, and controlled as can be. Just as he is about to move towards Alexander, he stops. He looks at you. And he shakes his head and looks away, striving with purpose towards Alexander. The death stops everyone eventually. You rose from the dead once. You won't rise this time. He holds, looking you in the eye. As he lowers his weapon, he smiles a shrewd smile, all teeth and claws. For you, I can stop. For you, I can trust. Alexander knew. Lucian knew. I was nothing but a pawn. His face darkens and his hands shake. Power truly corrupted Alexander. Just as it did Lucian. He raises one eyebrow and falls his arms protectively across his chest. We'll see. We'll see. If you have something to say, sorcerer, just spit it out. Ah, no. Quite the opposite, in fact. I am more alive than ever. I walk in my footsteps of my father. And soon I shall become the divine. I do. And plainly, you do not. God woke you might be. But you are not worthy of becoming divine. Every word you speak betrays the fact. Only I have the will, the strength to do what is necessary. And now that those traitors, Dallas and Friedman have no influence over me, the way forward is clear. Ahn... I'm sure that you should be cooperating to give advice to you. To those who will now decide who will ascend the divine. I'm sure that he will ascend the divine. He had her accomplice. Friedman, pose as someone who could train me how to master my god woke and powers. But it was a lie. They sought to hinder, not help. While I was being occupied by Friedman, Dallas began taking over the order. I confronted them once I returned from the Hall of Echoes, and the pair of them tried to kill me. They must be Black Ring agents tasked with preventing me from ascending. They won't succeed, though. I know what needs to be done. And I have good, loyal Magister and Paladin companions to help me see that it is done. I was born for this duty. As long as he lived, my father groomed me to take his place, to speak for the gods. And make no mistake, divinity is a duty, not a reward. Others may be able to claim the mantle. But only I can shoulder the burden, the responsibility. Make no mistake, God Woken. I do not need to work with you. I will enter the council when I am fit and ready. But you are desperate. That much is clear. Make yourself of use to me. And I will help you unlock the council. You must strike down the one who leads the Black Ring on this island. That is my price. Do you really think the future divine should take such risks? Besides, you are the one seeking help. Perhaps you can put your murderous skills to use for the greater good. He is known as the Saloman. My father faced him in battle, during the great war. He is a wicked creature. A master of illusions. Who hides in the shadows. And sends others to do his bidding. Alexander produces an old cowl and mutters an incantation. The cloth glows a cool blue for a moment. Before settling back, he hands the cowl over to you. My father concocted this charm so that he could face the Saloman in battle. The cowl has now been laced with its essence. Wear it, and he will be forced to reveal himself. Succeed, and perhaps you can join me inside the council. There we can see who shall be the next divine. Once and for all. That's it. Clearly it will be I, but all right. You're thinking the same thing. Alexander wants to be the new divine. Divinity requires a certain strength of character that this whippersnapper woefully misses. We're talking about the same person, right? Trusting Alexander to be divine would be proof of madness. Far be it from me to judge the plain simple mind that dwells within that man's skull. Well, but... No. Simply, no. That guy pretty much invented Fort Joy. Imagine him as the divine. Where are you tenants? I am not there at this man. Um, who is bullied him?! I'm rich了吧! Ccf! Z'. ujon-la… Only— Not married an elf! That was woman in place. That was a real zombie. He said… E eu sei lá, pô, como é que faz isso? Tem umas cavernas aqui, mas... É um lugar bem pequeno para encontrar o covil do cara, né? Super tranquilo. Dá uma dica de onde está aí, amigo. Traga-me a prova de que o Salomão está morto. Depois já tem até a opção ali. Atacar, boa. A caverna aqui? Onde eu matei o Troll? Porque, em teoria, ele deveria estar aqui dentro, né? O altar antes de você parece relativamente barato. Não há inscrição para um guarda e nenhuma oferta colocada. Tudo que você pode ver é uma espécie de sangue na sua surpresa. E um rolo que parece chamar por algo. Ajoelhar-se diante do altar é só uma oração. Você senta uma mão invisível te atrapalhar pelo rosto. O frio, frio, deslizados, abrindo o seu ombro. Você não pode fazer nada de palavras, mas você entende o que você está ouvindo. Louros de risco. Screamos no escuro. O sangue. 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 Preciso dar? Ah, tem que ganhar sangue. Não é isso? Você queria? O sangue... O sangue. Se você pode ver... O que acontece é só jogar uma magia daqui de cima em você? Meu objetivo está em algum lugar aqui Ou pode ser que seja você Não adianta, vai ficar recuperando a armadura mágica O espírito de uma Magistra-Priestes O espírito de uma Magistra-Priestes O espírito de uma Magistra-Priestes O espírito de suas mãos Ela flincha, as o sonho de torturado O espírito de perto de você E a sua voz Ela liga uma olhada Às rações dos espíritos E então liga de novo com um chudder Outro espírito de espírito intensifica Enfimando uma pique E então, rapidamente, termina A panique liga-a com as características da Magistra-Priestes Ela está a próxima Como você é feio Parece que eu estou jogando X-Con agora com esse bicho aqui Claramente ali é o Sictoid Do X-Con 2 Salve salve homem cadavérico O que é O que você está fazendo com aquele Lose? uma aflição de todos. O envio do rei do rei, viajando o mundo como... o Salomão. Você sente-o na sua cabeça, escravar para comprar entre as suas pensões, procurando um caminho, o seu medo e o seu enganado na porta da sua mente. Ah, Tramali! Você tenta falar ou se mover, mas você não está mais em controle. O demônio te levou. Ele fala com os seus olhos. Olá, de novo. Você parece mais pior. Você parece mais pior. É bom ver que você tem alguma coisa para fazer para fazer com essa agressão. Morra! Hoje não, não. Você vê, eu tenho bastante poderoso. Na verdade. Deus, de fato. Beleza! Beleza! vai tem que Davi lava. Vai da merda... vai da merda... Vai da merda... vai da merda... ... Pronto, agora eu estou mais confortável com as posições, que todo mundo junto ia morrer em 2 segundos. Vai lá Lousy, solta o verbo. Quais são as fraquezas do homem cadavérico? Água, show de bola. Praga? Caraca, tira muito resistência. Pega esse daqui. Pra dar buff pra geral. Já que o demônio chamou pra briga, vou exportar o demônio aí. Nada mais justo. Ah, pode dar armadura à vontade com esse cara aí, velho. Vai tomar muito tapa. 3.000 de armadura física, ainda tem que dar mais um mágico. 4.000 de armadura física. Se não, eu estava ferrado. Acho que tem até o invisível aí, toma. Acho que eu vou atrás de você, Cuifa. Não dá, né? Dá pra invocar o... Aí, show. Deixa o bichinho lá em cima. Deixa eu dar um buff pra aumentar o dano dele lá. Regaça, menino. E aqui agora, como ele toma dano de água, que eu já vi. Joga isso daqui. E aqui. Erupção... Vai acertar também o fênis se eu jogar. A onda não chega nele. Então, só chega aqui pertinho. Até aqui. E manda isso daqui, que vai acertar os três. Congelada, amiguinho. É isso mesmo. Agora aqui pode sair um monte de bola de fogo. Cursed Firestorm. Agonia 4. Eu tenho uma coisinha boa pra isso daqui. Esse daqui. Tá doido o negócio aqui, viu? Já, já eu pego essa magra aí. Só preciso matar esse maldito. Uh! Próximo turno ele morre pro sangramento, eu acho. Tá, eu não entendi o que eu quis fazer não, amigo. Joga a cura no... Príncipe. Porque eu ia plantar com um negócio lá que não dá pra curar. Esse aqui deu bastante dano de água, né? Vem até aqui. Embora eu possa jogar de novo esse aqui. Pra aterrorizar nele, que aí também é muito bom. Armadura no... Fein. Que é o que tá apanhando mais aí. Agora príncipe... Desce a porrada, velho. E aqui... Vamos jogar... Erupção. Vai acertar o cara lá em cima. Vai acertar esses daqui. Ou eu jogo... Esse daqui. Vai acertar muita gente. Hum... Hum... Agora é o seguinte. Joga esse daqui. E dá o toque de fogo. Show. Eu... Agora aqui... Tem hora pra puxar todo mundo, né? Esse daqui gasta quanto? Dois... Dois... Três... Cé. Não daria pra fazer o que eu quero fazer. Não tô conseguindo ver aqui a parada, mas eu acho que dá pra acertar... Ele sem acertar o Fein, né? Acertei... Acertei o Ifan. Congelado... Dá pra devorar a essência dele. Acho que ele tá morto. É... Eu não sei mais se ele tá morto agora. Ele tá inconsciente. Gostei desse não, hein? Gostei. Gostei. E... Joga esse daqui. Aí é foda. Nossa. Normalmente tá no morcego, cara. Qual o sentido, mano? Aí é os... Tá vivo ainda. 16 de vidro. Nem foda, cara. Ah, trolou demais aí. Cadê aquele milagre? Tá, vou jogar a curinha básica aqui. Vamos chamar a árvore de Elden Ring. E mandar um Spore aqui no chão. Será que esse aqui é o puro príncipe? Fiquem mais cheio por perto. Certo. Ele... Ele deixou a mão direita. Pena. Pena. O cara voltou mesmo, velho. E aí Atrofiado para não conseguir atacar e fazer nada É isso que está atrofiado hein Ainda não Master Seu Troano permanece são e salvo por hora Dá para jogar, não vai acertar os dois Mas aqui eu acerto E com esses pontos eu invoco A Banshee Vai lá Master, valeu E dá armadura para você Silvia Agora qual é o segredo para matar esse maluco aqui Acho que vou ter que matar esses espelhos Mas não tem como bater eles em combate eu acho Ainda não sei o que eu tenho que fazer Além de só continuar batendo nele Eu acho que enquanto tiver seguidor Dele também acho que Ele não vai morrer de vez Mas Ele está com muita armadura Mágica ainda Aí complica né Em teoria esse aqui mata Eu acho Show Tem mais um seguidor E ele Caramba Eu tinha 920 Que porra é essa? Caramba Que porra é essa? Ok Show abençoada Esse fogo está dando não É Agora Agora Sai daqui não velho Ai Ai 79 de vida 79 de vida Bufar a louva ali para poder curar a galera depois Mas Acho que esse aqui acerta você Você não é morto-vivo né Pelo menos você não Joga o dardo venenoso ali Esse daqui é uma chuva que espalha veneno né Que curaria o Fane mas vai machucar a galera lá embaixo E acho que não vai chegar lá em cima também Então esquece Solta isso aqui nela Não vai matar não Isso, bufa ele, não mata não Não Uuuu, save, 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 save Aí acabou os pontos Ele cura pelo amor dos deuses Eu vou dar para nada 700 de dano mas faltou só o necessário né velho Sai da frente Satanás Eu não dei nenhuma magia que vai chegar ali onde ela está Só se der um pulão ali Então espera E E E E Joga esse daqui E E Erupção de gel também velho Pulling lá em cima Flaming crescendo Ah, esse aqui é meio inutil A escala está com efeito Impressão minha Não vai chegar Não vai chegar onde ela está ali mas pode vir para cá E mandar o bufão da graça E E Especialmente O O O O O O O de sangue. Boa. Ué, só pegou o outro aqui. Você já tá com quantos o stack? Dá um Perish nele. Agonia 5 e tira a resistência de piercing. Pra tomar mais dano. Eu não vou nem jogar onda ali, sei que eu sei que vai explodir o jogo de efeito de novo. E ele só vai travar meu jogo. Desculpa aí, príncipe. Aqui já não vai dar pra fazer mais nada. Não dá pra roubar a essência nem nada então, só segura as pontas aí. Tá lá, menininho. Ele só morreu porque foi lutar pro inimigo, você não tava vivo. A daria de combate. Você olhada no espelho e vê um rosto rosto. É ela triste? Eu tenho que ver ela. Desculpe, por favor, e deixe-me olhar no espelho. Ai ai. Vai lá, velho. Eu não achei que a gente encontrou ela aqui, mas show de bola. Vai lá. Bem, obrigado. Agora, vamos ver quais visões essa escala escala escala. Eu... eu vejo ela. Ela está em uma cidade. Tem uma grande catedral. Arcs. Ela está em uma cidade de Arcs. Eu reconheço a catedral de pinturas no meu palácio. Eu sei onde ela está. E uma vez que eu deixo essa ilha, Deus ou não Deus, eu vou encontrar ela. Eu vou encontrar ela. E eu vou matar ela. Nossa, tanto de espelho negro que eu estou aqui já, velho. Os caras põem muito quegrana porque eu fiquei mentindo pra eles. Os caras do mesmo grupo. Dois de força e invocação. Por que está aparecendo só a sua mochila aqui, velho? Virou individualista agora? Vamos pegar a equipe, velho. Oxi. No final do jogo, eu quero jogar sozinho. É, essa caverna é muito grande pra ter só esse cara aqui, velho. Ainda mais na porta, né? Tipo, você imagina, você é um mestre. Você prepara toda uma dungeon e coloca o boss na porta, assim. O cara acabou de jogar. Pô, toma, boss. Meio suspeito, né? Se não tiver nada, é uma sacanagem. Ahá! Tem uma porta. E aqui tem... Ah, não. Ah, não. É aquela... Aquela bruxinha lá, velho. Tô com medo do jogo, cara. Nem fudendo que ela tá viva ainda, cara. Mas nem fudendo que ela tá viva ainda. Fala aí, senhora. Oh, meu Deus! Tanto um prazer! Você me sentiu? Espera, não responda a isso. Oh, meu Deus. Meu Senhor me deu outra chance, Tanto é a sua graça e a sabedoria. Quanto para você... Bem, você tá sem chances. Quanto você teve até agora, eu pergunto? 2? 3? 100? Deve tudo ser um brilho para você. Não. Ela perguntei a você através de olhos lindos. Suas palavras próximas não passam suas lindas, mas perguntei suas ouvidas, como se ela fosse... Eu não o erro de novo. Aparentemente, ela serve a galera do Anel Sombrio. E aí, ele trouxe ela de volta à vida, para dar mais uma chance dela cumprir a missão dela. Vamos lá, né senhora? Mais uma vez, o YouTube e eu. Perdi-daça. Ela deve estar sinistra agora. Não sei se já tinha nenhuma novidade, só seu dano que aumentou pra caramba. Aaaaai, morreu todo mundo. Rapaz... Eu vou dar uma coisa divina. Que boa! Sem querer deu bom. Obrigado. Eu vou dar uma coisa divina... Sem querer deu bom. Vou dar uma coisa divina. Ok, vamos aumentar o dado primeiro. Aqui aumenta os sentidos. Pula aqui. E morde ela ai. Aqui comigo? Estava mais longe do que? É terra. Ainda está com muita armadura de magia. Brinca com a minha árvore do Elden Ring então ai. Aqui também. Espera ai esse porteiro. É. Eita ai. Eita ai. Eita ai. Eita ai. Acosta! Eita ainda. Eita. Não vai ser? Não vai ser. Não vai estar aqui. Eita! Eita! Voltei. É feina. Temos que dar um jeito de roubar a vida dela. Então eu jogo essa daqui. É. Não foi o suficiente, mas tá bom. Deixei uma esquerda doente. Morde ela de novo. Não vai dar para vir até aqui e fazer o negócio que eu queria. Esse aqui só dá sangramento, não adianta muita coisa. Regulho de tarde também não ajuda nada. Um Slash. Estou pronto. Deixei uma esquerda sangrando, que é mais legal ainda. Sai fora do meu lado aqui, tia. Dominou a minha mente. Você vai ter que matar ela agora, porque ela contagolou minha árvore. Ela está com agonia 4. Não tem uma das mesmas vezes chegar. Vou ter que pular e chegar lá perto. Não tem uma das mesmas vezes. Se voltar de novo... Capacete de escamas dourado. Recuperando o conselho dos sete. Será que aqui tem o símbolo de todos os deuses que eu preciso? Nunca vi alguém tão assustador e tão fantástico. Não há fim para a inteligência do homem cadavérico. Ele sabia que deveria energizar as portas com um capacitor fásico enquanto os pilares estivessem alinhados com o deus correspondente. Queria saber que um simples deslize ativaria as defesas. Queria saber que a última alavanca deveria ser puxada por um escolhido dos deuses. É como se ele fosse o deus rei de tão sobrenaturais que são seus sentidos e seus talentos. Vou observá-los de perto. Isso pode ser a chave para conquistar o apoio do rei. Tá. Bom, eu meio que já sabia que era o bagulho de olhar o símbolo. Procurar um capacitador fásico. Eu não tinha pegado um negócio desse? Eu tinha quase certeza que eu peguei um negócio desse. Aqui, ó. E aqui é uma sala de tesouro? Diamante, roubei. Carta de Windego. Milord. Eu detesto desculpas, mas me encontro que é uma posição difícil. Mais de uma vez os escolhidos dos deuses ficaram no meu caminho. Cada vez que penso que finalmente acabou, eles voltam de novo. Boa noite. Por mais que você deva duvidar de mim, eu mesmo comecei a duvidar. Por favor, não desista de mim. Ainda não. Só fiel serva Windego. Tudo que ela precisou para voltar a vida foi escrever uma carta? É foda, né? Quer dizer, se ela escreveu a carta ela já estava viva. Então não faz sentido. Nossa, tem 300 cartas aqui. Ela marcou um monte de coisa. Um mapa, umas facas. Nossa, que doideira. Carta, deixa eu ver essa carta. O texto está ilegível. O texto está ilegível. Tá, tá. Nadar ganando, boa para vender. E eu fiquei pesado. Beleza, beleza, beleza. Para cá tem uma coisa? Só uma runa de veneno grande. Vai, cool down. E aí, cool down. E aí, de novo? Vai, cool down. . . . . . . Eu também já matei o homem cadavérico e o Alexander não atualizou a missão aqui velho, ah tá, agora apareceu aqui Só falta ele falar a mesma coisa pra mim que eu tenho que alinhar as tatas dos deuses lá, mas isso eu já sei velho Porque o Divinity tem ideia de você poder descobrir a mesma coisa de várias formas diferentes na missão Então talvez seja isso, por que ele não vai falar o símbolo dos deuses pra mim? Duvido Ele não tem um fast travel lá pra cima né velho, caramba Esse cara tem pra me ajudar também né Olha com esse ursinho aqui, eu não falei com esse ursinho Olha lá urso A beira lhe dá uma olhada séria Ela abriu sua boca wide, suas grandes fangas estão no display pra você Então ela clica sua boca Posso te perguntar uma pergunta filosófica? Ok então Hum Se um árvore caia em uma árvore E o todo lugar está cobrado em fogo de morte Ninguém importa? Hummm Ela te dá uma longa olhada séria Sua lipa começa a tremplar O que em uma beira é uma olhada impressionante Ela tenta não chorar Eu pensei que ninguém importava Eu pensei que ninguém importava Mas os árvores e os árvores Isso me dá uma esperança Isso me dá muita esperança Muita esperança Obrigada Com um sorriso, ela se transforma Ok Você! Identificá-se Os árvores profissionais Os árvores profissionais vão longe Um sorriso estranho Dança a boca e ele começa a roar Você! Você! Os deus escolhem você como seu campeão Vem embora, pequeno Godwoken Você encontra apenas morte aqui Hummm O que? 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 Mentir sem!! O que? O Cíceres do Doona Cíceres do Doona O que? O que funciona? O que? Amor Duna, salve seus filhos, nos entrega do vazio. Amor Duna, salve seus filhos, nos entrega do vazio. Amor Duna, salve seu filhos, nos entrega do vazio. Eu pertenço ao Tirso e Delius. A quem você é veneno? Amor Duna, dentro de você. Rallick rumbla em protesto. Posso te interessar em uma curta discussão sobre os méritos de Tirso e Delius? O poeta das cães, o deus dos Elves e outros? O ser dentro de você rumbla muito claro? Não. Por que, meu amigo, quando eu me ofereci a ela, ela nunca respondeu. Eu fui Godwoken. E eu pertenço. Eu pertenço a ela. Mas ela também me falhou. Quando ela aprendeu que eu não pudesse destruir minha própria compaixão, Zolstice me desertou. Ela desertou todos nós. Eu pertenço a ela. E o Tirso e Delius veio para mim. Ele me desertou com suas palavras gentilas. E eu fui toda uma vez mais. Ele poderia fazer o mesmo para você. Se você tivesse ele quando você falhou. Dizia que você não tem intenção de falhar. Ninguém nunca faz. Mas, até agora, ninguém tem encontrado a humildade que seus deuses demandam. Eu, eu pertenço Tirso e Delius. Eu estou em seu serviço. Como posso te ajudar? Ele toma um respiratório profundo. E, então, bota-lhe. Eu não era humildade suficiente para ser divino. Eu não conseguia entrar na grande academia do Conselho. Mas, eu posso servir aqueles que podem. Se eles serviram Tirso e Delius. Como posso te ajudar? Eu pertenço aos altars de todos os sete deuses. Em toda a ilha. E pedi minha alígia. Você deve fazer o mesmo. E espero que eles te escutem. Mas, a maioria das coisas... Você deve ser humildade. Onde eu... Não era. Eu pertenço aos altars de todos os sete. Você deve ser humildade. Onde eu não sei. Eu pertenço que cada altara não escutasse nada. Mas, a voz de Tirso e Delius. Em escutas de árvores. Tirso e Delius me diz tudo bem. Eu pertenço que ele pode oferecer para a luta que você tem pela frente. Se eu puder te ajudar... Eu te desejo bem. Nossa. Tem umas coisas para vender, hein. Pode ser interessante. Alventário limpo. Agora, acho que é a hora que a gente vai brigar com o Alexander. Tinha uma calça dourada. As perneiras do guia. Tinha uma calça dourada. E isso. Tinha uma calça dourada que o Salomão estava morto. Dê em Mocê. Até então, não tem nada a fazer demoradas. Hum. Hum, bom. Sua recompensa, como prometeu. Os altars dos deuses, cada revela uma afinidade para o céu ou o céu. Há pilares fora da entrada da Academia de Council. Align cada pila com o corpo do céu. Raleck, Vrogir e Zolstissa fazem o céu. Ah, ele passou o espaço de todos, velho. Brabíssimo, agora se vale a pena. Tá, eu vou esquecer disso, gente, me ajuda. Raleck, Vrogir, Zolstissa preferem o céu, acho que esses três eu já fiz. Então, todo o resto é lua. Ok, o Raleck eu fiz, tem certeza, o Vrogir é do tempo da água, eu fiz. Zolstissa eu falei também, que é lá embaixo onde eu falei que eu preciso do dragão. E todo o resto é lua, ok, parece fácil. E o lever que abriu a entrada requer uma grande força de poder. Eu tenho uma para minha própria uso, claro, mas você vai ter para encontrar algo para você mesmo. E qual que é a grande parada? O cara está indo embora, não tem que ir embora. Tem qualquer hora para ficar pesado, hein, velho. Agora eu não consigo falar com ele. Eu acho que ele vai lá para frente. Espera, 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 pareceu a pessoa a gente está caindo, acho que dá. E aí, pareceu a pessoa o cara está caindo, não tem certeza. O cara está caindo. Circuito fechado, bom, acho que se eu jogar skin você vai cair lá em baixo né Alexander? Tomara que não Eu só queria limpar o chão mesmo Muito bom que esse cara aqui ele entrou na briga mas ele não está me atacando Ainda mais que ele falou que tem uma fonte de poder que eu precisaria, obviamente eu ia atacar ele Não sei nem como Estou pronto De onde eu quero Tranquilo ainda Ha 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 Me deixou cego maldito Tchau Tchau Vamos prendê-lo aqui? A glória é minha! A glória é minha! Boa! Agora eu acho que arranquei a cabeça dele, ver se ele sai e veio disso aqui, não é possível. Por que eu estou tão pesado ainda, vai ordenar peso? A granada que está sinistra de pesado, um monte de quadra aqui também. Esse espelho aqui pode largar tudo, porque eu não vou apontatar ninguém. Essa poção aqui também não vou usar. Artefato eterno, larga isso aqui do chão. Passa para o Fane, vai para o chão. Acho que por hora está bom isso aqui. Deixa eu ver o que tem de interessante nessa cabeça do Alexandre. O que é o Fane? O que é o Fane? O Fane? O que é o Fane? O que é o Fane? O que é o Fane? O dia... Vão por Todos os ameaçam na Terra. O sangue de Salo dentro da carne foi corrompido longa antes da sua morte. Isso te faz mal. E então as memórias de Salo estão perdidas. Você acorda do altar, misturando a dor de suas roupas. Seus guardas e os priestos de Vrogeir te assistem expectantemente. Você lida. Vrogeir te aceitou. A sequência está agora completa. Rallik, Vrogeir e Zorstissa ameaçam a Terra. E então você não precisa fazer nada nesses altares. É só você fazer exatamente isso. Alarmamento e os sonhos de luta ecoam de outra parte do templo de Vrogeir. Seus guardas te hastenem. Vamos ver um monte de coisa que eu joguei no chão, né? Tá, então. Duralik está certo. Amadielu. 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 E dos elfos aqui também é Lua. Em teoria com três sóis. 1, 2, 3 sóis e 4 luas. Agora a questão é, eu coloco o cajado do Alexander aqui e vai dar certo? Vamos ver. Condutora Eterna. Cadê a arma do Alexander? Ué. Não entendi o que está faltando. Ele falou que eu precisava de um condutor forte. Ele falou que tinha um. Olha que o que se caiu dele é o cajado. Qual um dispositivo estranho. Calma aí que agora eu buguei, velho. Procurei um capacetador fásico. Tá, eu tenho isso. Aqui esta bagaça. Tabuleta não é. Tabuleta não é. Tabuleta não é. As portas estão por cima de você. Um passo mais perto do consul. Um passo mais perto da divinidade. Olha o pau quebrado, pai. Eita porra. A briga da vara. Vai sair porrada agora todo mundo aqui, velho. Ai meu chapéu. Vamos lá, velho. Os outros devem seguramente pensar o mesmo. Depois de tudo, apenas um de vocês pode, ultimamente, ascender. Tem tempo para uma discussão honesta, talvez. Parece que estamos no final da linha. Olha. Divinidade é uma imensa responsabilidade. Todo esse poder... ... se interrompe. Olha só com esses resultados aqui antes. Ai, é brincadeira, viu? Ficou todo mundo muito mais forte, de repente, velho. Eu vi o que ele fez para Lucian. Um soldado como eu. Eu não deixo isso acontecer a qualquer outro. Por causa deles. E por causa de Rivelon. Eu... ... devo ascender. Dizer que ele sabe que não pode ascender. Depois de tudo o que fez, ele não é digno de você ser a preparação divina. Toma. Ele cria uma vez, decisivamente. Eu te suporto. Vamos lá. A Academia. Minha Academia. Esse lugar estava em casa de uma vez. Agora eu não sei o que em casa mesmo significa. Mas eu sei uma coisa. Eu posso ser o último da minha linha. Mas a esperança para as minhas pessoas vivem através de mim. Eu tenho que tentar salvar eles. Eu tenho que ascender. É a única forma de garantir que a minha corrida nunca será fora. Você mantém o seguro até agora. Ele sabe que pode confiar em você para fazer a coisa certa. É verdade. Hmm... Talvez... Você conhece melhor. Curioso. Eu estava seguro de que eu iria brindar em flames se eu nunca falasse essas palavras. Oh, bem. Vem, Godwoken. Vamos aclamar seu destino. Oh, bem, bem. Isso é, como eles dizem, é isso. Divinidade. Surreal, não é? Tanto mais... Insubstantial, quase, que desejando um empire, ou vingança, ou fama. Com isso, eu não vou negar que eu muito aspiro ao surreal. Não é um grande emperor que o que está no trono de Deus. Hum... Hum... Diria que tem uma honra maior do que estar do seu lado quando você acendeu a divindade. É. Eu estou inclinado a acertar. É você que eu estou mais preocupado de não aceitar. Essa parte que deve ser mais legal no multiplayer, porque você realmente sai na porrada com todo mundo. Mas aqui os caras ficam muito OP, velho. E aí, polícia querida. Aí, polícia querida. Eu os valio mais altamente agora, mesmo que a divinidade. O final é o seu. Eu estou contente de seguir um caminho mais inesperado. Então, eu acho que é isso. Eu não posso ver duas formas sobre isso. Eu preciso ser de novo. Finalmente. Eu não posso riscar de ser feita por esse demônio. Ele quer me manter quieta. Para governar em lugar de mim. Eu... Eu preciso ter certeza de que eu sou forte para que ele nunca possa conseguir o controle de novo. Eu não vou deixar ele me tornar silêncio na minha própria pele. Eu preciso ascender. Vamos fazer isso. Eu preciso ter uma conquista do Divinity aqui. Eu quero ver qual que é. Convença todos os membros da equipe a deixá-la ascender. Vamos lá então, né? Fuuu! 100 anos. Ficou.